A gente tem o que mostrar Muita coisa boa pra se revelar A gente tem o que mostrar Que a nossa cultura é popular A gente tem o que mostrar Puxa a cadeira, dá medo de sentar no sofá A gente tem o que divulgar Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Rogério é integrante do movimento Boca do Lixo que é um dos primeiros grupos organizados a ocupar o espaço aqui já no final da década de 90 Tudo bom Rogério? Tudo bem Então Rogério, qual a importância de um espaço como o Nascedor de Peixinhos nessa comunidade? Peixinhos hoje, esse espaço é de fundamental importância Para a comunidade de Peixinhos e adjacência Primeiro pelo potencial artístico que ele tem E também pelo poder simbólico de transformação das pessoas através da arte Peixinhos respira a arte, respira a música, a literatura E ela é muito forte, principalmente para os jovens De ter alguma coisa pra se agarrar mesmo De ter um norte na vida Então a arte tem esse poder transformador O movimento Boca do Lixo coordena uma biblioteca comunitária Faz parte da rede de bibliotecas comunitárias Num país, numa cidade que a gente é sempre acostumado a dizer e a ouvir Que as pessoas não gostam de ler, que as pessoas não gostam de livros Como é essa experiência de há tanto tempo estar tocando em uma biblioteca Que me parece que é bem visitada A biblioteca Nascedouro nasceu de um sonho Um sonho que hoje é concreto, foi concretizado Foi um sonho que nasceu, ele veio da cabeça de um poeta Bastante antigo de comunidade, seu Caetano Alves Ele visitava os encontros do movimento E ele sentia a falta de um local onde os poetas As pessoas que escreviam, ligadas à literatura Pudessem trocar informações, sua literatura também E hoje a Biblioteca Nascedouro é um espaço consolidado na comunidade Hoje nós temos cerca de 500 frequentadores cadastrados Que vêm frequentemente, que vêm põe a livro E tem as pessoas que circulam, que vêm para ler, para ter informações Para ler um jornal, um livro Vocês recebem doação ainda? Recebemos, sim Quem quiser doar para a biblioteca tem que fazer conta Pode doar aqui, chegando aqui no Nascedouro Perguntando onde fica a Biblioteca Nascedouro Ou então ligando para a gente pelo telefone 3244-3325 Beleza, Rogério A gente viu as fases do Nascedouro Era Matadouro Houve um processo de, sei lá, 10, 20 anos Que terminou com a ocupação na década de 90 Hoje, quase 20 anos depois A gente já vê parque infantil Um espaço consolidado de informática Você vê uma área para shows Você vê a biblioteca trabalhando Você vê uma área a partir dos ensaios Como é que você vê isso acontecendo Ou isso se incrementando Digamos nos próximos 10 Nos próximos 20 anos? Olha, eu visualizo, né Daqui a 10 anos, né Esse espaço, ele repleto, assim Ele com mais atividades, né É claro que toda atividade Ela vem também por uma demanda também Da comunidade, né Então a comunidade chega aqui Sente falta de uma atividade e vem Mas eu vejo que a comunidade está chegando, né Hoje eu vejo que assim, que tudo valeu a pena Valeu a pena que vocês vejam um espaço Você vê as pessoas aqui Falando bem do Nascedouro, né Falando bem como um espaço Que hoje ele respira arte, né Transformação E assim, e várias pessoas de outras comunidades Que visitam aqui Para saber da história desse espaço Eles veem também que é possível Espaços que estão depredados Ociosos nas suas comunidades De ele ser transformado também Então vejo que o Nascedouro Ele hoje também Ele é uma referência Para essas pessoas E para essas comunidades Se promover As custas de ninguém Faça a sua parte com arte A gente faz o bem A gente tem o que mostrar Muita coisa boa para se revelar A gente tem o que mostrar Que a nossa cultura é popular A gente tem o que mostrar Puxa a cadeira da mesa e senta no sofá A gente tem o que divulgar Chama o vizinho que pé na rua Já vai começar A gente tem A cabeleireira que é artesã A gente tem O prendedor de pastel que é coreógrafo A gente tem O capoeiricha que canta na noite A gente tem O Flamelinha que canta hip hop A gente tem O engraxado que faz arte com palha de coco A gente tem O açougueiro que é barman A gente tem A mulher que vem do mundo usar com irreverência A gente tem E o garotinho que é malabarista A gente tem A gente tem A gente tem Tchau, tchau.